Eita que a cabanita, eu dei a pelona, eu dei a pelona, o parceiro olha para trás, eu dei a pelona. Atei. Estou na minha escala apoiada. Estou morto. Acabou a bala, eu precisava de um peito estendido. Eu ainda me dei um shot, que perda. Eu to, eu to meio uma sem tex na cara. Eu ainda me dei um shot, a outra também. Sai, sai, sai. Acabou a bala. Eu to mais espendo da Ubi. Não, 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 não. Eu to mais espendo da Ubi. Eu to mais espendo da Ubi. Matei. Boa. Agora vocês vão tomar. Ai, pertenei. Solte aqui. Agora vocês vão tomar. Olha o Chopper. Ocaprem. Vocês vão morrer? Oba. Oba, oba. Oba. Oba, oba, oba. Eu amo. Oba. Morre. Morre. E vai morrer nele que não tem isso. Ai! Outra saúde do pau! Outra saúde do pau! Outra saúde do pau! Todo mundo morreu! Ai! Ai! O que é que vai morrer? Tome! 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 Mata! Tome! 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 meu deus, meu deus, pera aqui meu deus, meu deus acabou a bala, vocês vão tomar mais de um chopp esse batom até aqui que está muito bom meu deus, meu deus meu deus, meu deus meu deus me derrubaram vitória eu peguei nas toppers, eu sou um cagão meu deus, eles ganham muito de lavada deixa aqui o cano, deixa aqui o cano no final pô, 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 aqui é ouro, trocou a caça de patru pô, 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 p